Dragão de Komodo é como esse nome lagarto é conhecido popularmente. Varanus komodoensis é como ele é conhecido cientificamente. Vamos entender por que esse nome, né, Varanus. Bom, em Varanus é um termo latinizado do árabe que significa dragão, ou besta, lagarto. Komodoensis é em referência ao local onde esse bicho habita, né, que é na ilha de Komodo, que fica ali no sudeste asiático, um local então entre a Austrália e a Malásia.